A gente tem o aparecimento, no século V a.C., de uma figura famosíssima, talvez a mais famosa da história da filosofia, que é o Sócrates, ou Sócrates de Atenas, que ele viveu em Atenas. Então ele é um filósofo que exerce um marco na história da filosofia, tanto que se fala pré-socrático e pós-socrático. Quer dizer, esse termo é um termo que surge depois de Sócrates. Mas ele é um filósofo que fazia filosofia na praça pública, conversando com outras pessoas, dialogando, questionando. Quer dizer, ele era um filósofo do diálogo, um filósofo muito interessante. Então ele é um filósofo também questionador, ou seja, a gente chama assim de antidogmático. O que é dogmático? Dogma é uma coisa que eu acredito e que eu nunca questiono. Uma pessoa dogmática é uma pessoa que acredita numa coisa e você pode falar qualquer coisa e ela não sai do lugar. numa ré do pé, como a gente fala, né? O Sócrates, ele não. Ele era antidogmático. Ele questionava aquilo que ele achava que ele sabia. E ele questionava aquilo que as pessoas achavam que elas sabiam. Ele percebeu que, às vezes, aquilo que a gente sabe, que acha que tem maior segurança, talvez não seja bem por aí. Talvez não seja uma verdade. Talvez a gente não tenha refletido ainda muito bem sobre o que a gente sabe, né? Ou sobre o que a gente acha que sabe, né? Até uma frase famosa dele, Só sei que nada sei, né? Por quê? Ele partia a filosofia da ignorância. Ele falava que pra você filosofar, você precisa primeiramente admitir que você não sabe bem o que você acha que sabe, né? Ou seja, você fala assim, ah não, como que funciona a sociedade? Sociedade funciona assim, assim, assim. Quer dizer, se eu dou uma resposta, quer dizer que eu já sei. O Sócrates vai falar, não, como funciona a sociedade? Você fala, não sei. Se eu falo não sei, eu abro um outro caminho vasto de questionamento pra tentar entender como é que ela funciona, né? Aí eu me questiono, aí eu vou buscar uma resposta. Se eu já dou a resposta, eu me fecho. A resposta não traz conhecimento. O que traz conhecimento é a pergunta. Isso é um ponto fundamental na história da filosofia. Até hoje a gente entende filosofar como algo relacionado a fazer perguntas, né? Ou refletir sobre aquilo que a gente sabe, sobre o que a gente pensa, né? Sobre os nossos valores. Então pra ele, a filosofia, ela tinha um caráter de um exercício de diálogo. A filosofia era um encontro com outra pessoa. Era dialogar, era questionar, né? Ela se fazer no diálogo. Não era só parado pensando, né? Ele propõe um método que é um método dialético, né? Que é justamente você propor uma tese, vira uma antítese, uma síntese e essa tese se reconstituir. Então o pensamento pra ele era uma coisa construtiva, que tava sempre se fazendo no processo. Pra ele, filosofar não era só ficar pensando, questionando, né? Pra ele era viver a filosofia, né? Sócrates foi o primeiro filósofo a viver e morrer pela filosofia. Porque, inclusive, ele é condenado à morte pelas autoridades lá da Grécia Antiga, pelo governo que tinha lá em Atenas, né? E ele aceita, né? Ele morre porque ele não quer deixar de lado seus ideais. Ele fala que ele questionava os deuses, ele corrompia os jovens, né? E se a gente lê a defesa do Sócrates, né? Tem um texto, Apologia de Sócrates, né? Escrito por Platão, né? Que ele fala, se vocês estão me condenando por isso, eu sou assim mesmo. Ele não tenta fugir. Ele assume, né? É muito interessante. Então Sócrates, ele nasce em, mais ou menos, né? Lembra que essas datas são sempre aproximadas, né? 469 e vem a falecer em 399 antes de Cristo, né? O Sócrates, ele é filho de um escultor e de uma parteira, né? E é curioso que essa parteira vai exercer uma influência no pensamento dele. A gente vai ver, né? Que a parteira, o parto, era maêutica, né? Ele vai usar essa ideia do parto, né? O nome grego era maêutica. Vai usar essa ideia do parto como um modo de filosofar dele, né? Bom, ele se dedica a questões éticas, diferente dos filósofos anteriores a ele, que se dedicavam a questões naturais, né? Entender a natureza, entender a cosmologia, o universo. Ele já tá querendo entender as questões de relações entre seres humanos, né? Quando eu falo de ética, eu tô falando de relação de mim com as outras pessoas e de mim comigo mesmo também, né? Isso tudo são as questões éticas. E ele busca por definições. Apesar que ele nunca chega a concluir, né? Isso é um detalhe curioso no Sócrates. Ele questiona. Ele é um filósofo questionador. Ele vai perguntar coisas, por exemplo, o que é a verdade? O que é o bem? O que é o belo? O que é o justo? O que é a virtude? São perguntas que o Sócrates faz. E ele faz essas perguntas pras outras pessoas, geralmente pra quem se supõe que saiba o que é isso. Então ele vai perguntar o que é coragem pra um guerreiro. Ele vai perguntar o que é beleza pra um arquiteto, pra um escultor, né? Ele vai perguntar o que é justiça pra um magistrado, né? Então ele vai justamente nas pessoas que acreditam saber o que é, né? E aí ele percebe que as pessoas sambam um pouco na hora de responder. Quer dizer, as pessoas não acham bem facilmente a resposta pro que ele pergunta, né? E isso faz ele constatar que nem sempre a gente sabe aquilo que a gente acredita que sabe, né? Então a gente acha que já sabe, que tá tudo certo. E alguém pergunta pra gente, às vezes a gente abala um pouco. Às vezes a gente coloca em questão aquilo que a gente sabe. E isso pra ele é importante. Porque pra ele é colocando em questão aquilo que a gente supõe saber que faz a gente se abrir pra outros saberes. Então a dúvida pra ele, a ignorância, a constatação de não saber pra ele e duvidar era um exercício filosófico. Olha que curioso, né? Geralmente a gente tenta evitar a dúvida, né? A gente vive numa sociedade que pede muita certeza pra gente. Ele fala, não, duvidem um pouco mais, né? Não tenho muita certeza disso. É porque por meio da dúvida, do questionamento, que eu vou procurar outra resposta sobre isso. E não só repetir aquela resposta que já foi me ensinada, né? Então ele vai fazer, vai propor o exercício da razão por meio do diálogo. A razão é possível, é possível a gente chegar em ideias, em pensamentos por meio da razão e exercendo o diálogo, né? E aí ele vai propor o método dele de filosofar. Envolve a dialética e a maieutica, que é o nome grego pro parto, né? Que era fazer o parto, era fazer a maieutica. A mãe dele era parteira, ela paria pessoas, né? E o Sócrates vai falar, eu também sou parteiro, mas é um outro tipo de parto. Eu dou à luz as ideias das pessoas. Ou seja, por meio dos meus questionamentos, as pessoas colocam em dúvida aquilo que elas acham que sabem e isso faz elas pensarem melhor e dar à luz aquilo que realmente elas sabem. Então é muito bonito essa alusão que ele faz, né? Ele fala, eu sou parteiro de ideias, né? Mas ele não traz a ideia pronta pra pessoa. Isso é muito interessante. Ele não vai dizer pra pessoa, a verdade é isso. Ele questiona pra pessoa buscar dentro dela a verdade. Então há uma suposição aí que há dentro da pessoa alguma verdade sobre a coisa, que é possível acessar de alguma maneira por meio da razão, por meio do questionamento. Então o Sócrates vai propor uma filosofia aí que ela é teórica, né? Ela traz questionamentos teóricos, mas que também ela é prática, que ela pode ser usada pro dia a dia, ela pode ser usada pra vida. E eu já tinha dito, né? Ele não deixou nada escrito. O que a gente tem dele são dos discípulos dele e até dos adversários dele, né? Que a gente tem textos sobre ele. Que a gente tem textos sobre ele.